Olá, tudo bem? Hoje vamos retomar o que nós estudamos na unidade 2, oralidade, leitura e escrita como eixos norteadores do processo de alfabetização. Então, se nós queremos que essa criança, ao se alfabetizar, se comunique plenamente, que ela leia, que ela fale, que ela escute, nós precisamos trabalhar isso durante esse processo, né? Então, precisamos trabalhar concomitantemente com a leitura, com a oralidade e com a escrita, utilizando diferentes recursos materiais, gêneros textuais para ampliar o repertório dessa criança. Nesse processo, também não podemos esquecer de valorizar as hipóteses de escrita, respeitar a variação linguística e valorizar o desenvolvimento e o ritmo de cada criança. Para favorecer a oralidade, a leitura e a escrita, devemos usar e partir do texto como o eixo central nesse processo. Então, era isso. Um abraço! Tchau!